Hoje nós vamos falar da Amazon que está fincando de vez a sua bandeira aqui no Brasil. Ela anunciou o primeiro centro de distribuição dela da América Latina. Vamos falar também da Waymo que anunciou a construção da primeira fábrica totalmente dedicada à construção de veículos autônomos. Temos também o Mark Zuckerberg, o CEO do Facebook, que reafirmou que a empresa não vende dados de usuários para terceiros e também defendeu o modelo de negócios da rede sociais. Tem também três oportunidades esperando a inscrição da sua startup para ajudar você a decolar nos seus negócios, os eventos da região e as principais dicas de conteúdos divertidos e informativos para você se desenvolver como empreendedor.